A fumaça negra escureceu o céu no aeroporto de Marabá na manhã dessa sexta-feira. O fogo indicava a queda de um avião. Carros de combate a incêndios da Infraero entraram em ação. E os primeiros socorros às vítimas também foram realizados. Bombeiros, militares do Exército e voluntários, além do SAMU, trabalhavam juntos para salvar vidas. Mas, apesar de tanta correria, tudo não passou de uma simulação para avaliar o plano de emergência do aeroporto João Corrêa. O exercício é cronometrado para medir o tempo de resposta. 41 pessoas participaram do treinamento, que acontece todos os anos nos aeroportos do país. Ela tem como objetivo aferir o nosso plano de emergência, para ver a capacidade, a capacitação, as habilidades de cada um que faz parte do corpo de voluntários de emergência. Na verdade, isso chama-se voluntários. As pessoas decidem participar, elas vêm voluntariamente e dizem, eu quero participar, já que eu trabalho na comunidade aeroportuária. Até porque a qualquer momento a gente pode ter um caso real, concreto, e as pessoas estarão melhores preparadas. Isso fazendo exercício para poder atender as casos de emergências, casos de socorros, incêndios e instalações. E o que a gente está fazendo hoje, que é uma simulação de um acidente aeronáutico. Numa situação real, neste local teria caído um avião Embraer 190 com 70 passageiros, dos quais apenas 10 foram resgatados com vida. Soldado Cleito Brito foi uma das vítimas sobreviventes. O soldado revelou que por alguns minutos, acreditou estar vivenciando uma tragédia real. Foi uma sensação difícil. Dá um momento para sentir que fosse real ali. E dá para ver que uma vítima real é uma sensação extremamente horrível. Técnica de enfermagem há 4 anos, Maria Eliene disse que nunca havia passado por uma situação parecida. E conta como foi a experiência. A gente vê aquelas vítimas no estado que se encontrava. Para mim, que já trabalha no dia a dia, era mesmo que estava sendo real. Já os bombeiros e o exército também avaliaram as atuações dos voluntários. Segundo eles, os resultados foram positivos. Todos os instrutores e os alunos fizeram conforme o programado. E nós estamos aí bastante animados com o resultado. O exercício é justamente para mostrar quanto nós somos capazes de atender um acidente nesse sentido. Eu creio que, de acordo com o que foi visto no curso, por todos os seus alunos, pela equipe que está aqui trabalhando e coordenando, eu acho que a gente conseguiu atingir com êxito todo o fundamento que a gente foi ensinado no decorrer do curso. Tudo teria sido apenas simulação ou não fosse um fato isolado. Durante a encenação, um funcionário antigo da Infraero teve o braço queimado quando atiava fogo no chão. Ele foi encaminhado ao hospital de guarnição, mas segundo a Infraero, está fora de perigo. Então, vamos lá.